Música Uma pedalada, o Souza faz o drible, vai pro fundo, tentou direto e vai levar a dividida, tocou Boa movimentação do ataque do Corinthians, Dentinho, Ronaldo, olha a falha, Ronaldo, pinta o gol Gol do Corinthians E a árvore e camisa 11 aos 7 minutos, 3 para o Corinthians, 1 para o Rio Claro Um para o pé direito, rola um pouco pra trás, quem recebe é o Elias, Elias por meio, pro Yardley Gol Acabou levando a melhor, tocou atrás, Bruno fez o levantamento, Danilo de cabeça e a árvore Gol O campeonato brasileiro, saldo 10, olha o levantamento, toque de cabeça Gol E a árvore Aos 10 minutos do jogo E o Corinthians vem, Bruno Cesar, movimentou e a árvore partiu, posição boa, encarou a árvore e passou Gol E o Corinthians é de Yardley, aos 10 do segundo tempo Vai pra bola, Yardley, autorizado, bateu Filho Cesar tentou, não conseguiu cortar Grande passe do Elias, começando na cara do gol, jogando no meio Gol O dano, buscando o melhor posicionamento O Grêmio Prudente chegou ali algumas vezes E aí é o erro do Rodrigo Mancha que resultou na jogada E terminou em gol, o gol de Yardley, primeiro gol do Corinthians O Elias ganhou um presente do Mancha, deu um Era o goleiro do Bragantino, o Juscelino, lindo lance do Juscelino, tocou a bola pro Yardley, empate Gol E Yardley, do Corinthians E aí E aí